Galera, no último episódio, como vocês viram, eu tava com o RTX Mon, né? Com o RTX Mode. E eu coloquei agora um pacote Remix, onde eu tô gostando demais desse tipo de jogo aqui agora. Porque tava muito escuro, tá ligado? Eu não curti muito. O RTX ainda tem que ser trabalhado, ao meu ver. Pra algumas coisas tá bem bacana, mas pra outras não tá legal. Eu coloquei um pacote aqui Redux, né? Que é com recheio e tá muito mais bonito, tá ligado? De se ver. Então, eu vou terminar a nossa série com ele, tá? Olha só pra você ver o nível de detalhe. Tá bem melhor, mano. Eu acho que tá bem melhor do que do jeito que estava, tá ligado? Agora eu consigo trocar os indicadores, né? O Neon aparece direitinho, que o Neon não estava aparecendo direitinho. É, eu consigo tacar-lhes o filme agora. Agora, ó, tá vendo? De outra cor. Vou trocar um meio azul, assim, depois. Coisa horrorosa! Tem como configurar aqui também. O farol, ó, tá vendo? Não estava funcionando o farol. E eu acho que o jogo tá bem bonito, né? Então faz favor pra gente, arregaça o joinha. Porque esse aqui é o episódio 2. Beleza! O bicho tá com o Xenon. Alô, pessoal da Bahia! É, ué! Você vai morrer! Peugeuzinho 106 na Bahia aí, ó. Pesadão. E eu fiz um patrocinador, né? Eu tava fazendo no vídeo que eu tava com o RTX1. E por conta disso, eu acho que vocês não viram, mas eu vou upar o vídeo aí pro meu editor favorito. Né, Kel? Sim! Ele vai mostrar pra vocês a parte onde eu ganho aquele dinheiro todo ali. Beleza? Vale. Rapaz, eu não sei se é essa fumaça, mas o FPS tá caindo. Não, tamo percebendo essa fumaça. Essa fumaça, eu acho que não é do pilhão, não. Acho que tá fumando como dele, se não é possível. E é toda vez que sai essa fumaça... Nossa, dá uma... Dá uma... Não vou de ré, né? Que eu sou rumizão. Aham, confio aqui. Opa! Patrocínio! Opa! Foi Yokohama, né, Berga? Du! Já ganhei dois dos ex-35 de cash. Vamos fazer a corrida dos patrocinadores. Ele já mostrou, viu, o patrocinador daquele modelo. E agora eu vou correr a corrida aqui do patrocinador pra ganhar mais um dinheiro. Por quê? Porque abriu uma URL pra gente, parceiro. E você tá ligado que a URL é onde é que vem os carros novos, né, mano? É claro! E o Peugeozinho 106 tá como? Tá chique, tá ligado? Eu não tinha visto esse 106, não conhecia esse 106. Parece que vem uma outra versão de um outro país diferente. E... Que vem esse Peugeot aqui. Eu compro isso, tá ligado? E agora eu vou pegar dois, três Trueno, rapá. Cê tá maluco? Bora! Vamos pegar o Trueno. Agora tá com a qualidade melhor, mano. Eu acho que essa qualidade tá muito bonita. É só eu que acho que esse Peugeozinho tem cara de ser um palho, velho. Ué, cego! Eu olho pra ele de lado, assim, eu lembro de um palho. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi. Chico, 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 chico. Não, olha, aqui eu já ganhei, né, velho? Aqui eu já ganhei. O patrocinador deve tá como? Deve tá satisfeito com nós, né? E a gente pegou, acho que se eu não me engano, o patrocínio da Yokohama. Vou pregar ela aqui, né, mano? Vou deixar aqui bonitinho. Porque o patrocinador tá injetando gold, tá ligado o que nós temos que fazer? Fazer uma sopa pra nós, fazer uma sopa, fazer uma sopa. Ó, deu 825, cacê. Tô ficando rica já, mano. Começou o jogo, olha lá, 3.110, parceiro. Vamos ali colocar o patrocinador na lateral do carro, né, mano? Porque o cara tá patrocinando, nada mais justo. Ó o Cossinha, ó o Cossinha, ó o Cossinha. O Cossinha, ó o Cossinha, vai fazer entrega no mercado livre, vai chamar a porracha mesmo? Vambora, meu parceiro, vambora. Toma, sou esperto, que aqui nós é sumo. Eu vou bobear pro lado do outro, ó. Deixa eu ver. Ixi, ele veio junto, ele veio junto. Vem então, meu parceiro, se é isso tudo mesmo. Vem, senhor, que é o braço misturado com o toleto junto, rapaz? Ah, tá doido? Juntar os dois não dá mais com sorte. Lasteira. Bati, bati, mas aí não percebeu. Tá doideira, tá doideira. Ah, meu Deus. Vamos ver. Ó o burro, ó o burro. Ó o burro. Eu tô tentando... Vou dar trabalho, filho. Eu vou dar trabalho. Que é isso, mano? Com o Peugeot é difícil. Bateu. Bora, filho. Celera isso aí. Deixa ele passar, não. Tá vindo junto, mano. Caceta, o racha de hoje tá sinistro, meu parceiro. Você tá maluco, patrão. Nossa, eu tô limitando, mano. Bateu, bateu, não é possível. Bora, bora. Vai, que é isso, mano. O cara tá buscando eu, velho. Tá de saca. Aí, ganhei. 100 real. Ressenzão. As gotinhas na cara. Agora tem gotinha, pai. Tá vendo? Ó lá. Mintinha. Tá bem mais bonitinha. Sei que você vai querer ser uma de nós, Flicks. Quando estamos ao salão. Pronto, galera. Chegamos aqui na pintura. Vou tacar o patrocinador bonitão aqui, tá ligado? Vinil. Não. Adesivo. Para a brisa traseira. É Yoko Hama. Yoko Hama. Chegando de... Terceiro dia. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. É, mano. Não achei o patrocinador da Yoko Hama, não. Não sei por quê. Ó, tem um foguinho, Berg. Você tá de saca. Vou tacar ali o foguinho. Alô, pessoal da Bahia. Ficou zica. Meu Deus do céu. Ó, mano. Não achei a Yoko Hama, não. Vocês acreditam? Ah, vamos supor que é a Zex que tá patrocinando. Vai. Pronto. Ó, mano. Esse jogo é o seguinte. Saiu da Bahia, não tem o que fazer, entendeu? Vamos para o RL. Porque tem patrocinador esperando nós. Ui. Todo mundo sem nitro. Ó o fogo do outro ali. Mano. Esse CFC... O que é isso? Pra que nitro finit? Pra que agredir? A sujeira dos caras, velho. E dessa sujeira eu tô indo embora a 120 por hora. Joguei de lado, mostrei o que sabe. Eu vou jogar de lado aqui, mano. Pra ver se... Isso. Pra ver se dá uma emoção, né? Não tá dando emoção, mano. Cara. Vou falar agora pra vocês. Esse pejãozinho meu tá sinistro. Agora eu tenho que pegar. Bora, pai. Já passei. Bora. Já passei um. Bora. Quatro colocado. Vê se o que começar a ficar difícil aí de morar. Joguei na porta. Já passei o outro. Eu tô aqui, filho. Tô aqui. Então, se eu vá cozinho. Bora. Bora na bota. Mano, meu pejôzinho tá andando, rapaziada. Olha, eu tô passando o cara sem acelerar, velho. Aí não. Três voltas ainda. Não. Dá uma posição. Agora eu vou buscar, né? Última volta. Agora eu vou buscar. Eu tenho que buscar. A tangência. Ui, quase que ele rodou. A tangência, vai. Bora. Bom. Já deu um batidão. Ô, mano. Esse pejô tá andando demais, rapaziada. Tranquilo e calmo, filho. Todo mundo vindo ali na bota. E lá, escova. Ui. Ui. Terminei em terceiro. Trouxo. Perdi a pôr da corrida. Pera aí. Vou jogar sério aqui, rapidinho. Grandão, mano. Agora eu vou dar mole, ó. Quantos segundos você acha que eu fui na frente, ó, Lorde? Sem errar nada. Hum, vai depender muito. Não. Chupa uns nove segundos. Eu acho que eu fui com quinze. Do segundo. Vou me esforçar. Beleza. Beleza. Vamos ver, então. Jogo do mudinho. Parte. Acho que vai ser nem eu, nem tu. Sete e pouco. Hã? A corrida é curtinha, Lorde. A corrida é curtinha. Pois é, sabe que o mais perto chegou aí, o gente falou quinze, né? É, chegou a tua, tu ganhou. Mas ganhou uma grana, ganhou uma grana. Olha, o que aconteceu? Ah, tá falando que tem um carro novo lá na garagem. Yeah, yeah, you lit it up out. Yeah, yeah. E ela falou, yeah, yeah. Yeah, yeah. Pegadinha do bagulho. Novo inventado na concessionária. Bora lá ver? Tipo de transmissão. Agora eu posso mexer com o tipo de transmissão. Eu tenho quatro mil, mano. E um Peugeot vai ir pra vender. Você acha que eu troco ou nem? Apesar que eu já gastei uma grana, né? Achei no próximo vídeo, que serve. Pra galera comentar, né? Claro. Pois é. Vou lá ver qual é o carro que tem. Boa! Peugeot. Ford Fox. Borola. Luciano 250SX. Miata. Civic. Onde? Ah, mano. Olha esse 106. Como é que é de diferente do Civic. Ele é muito bonzinho, mano. Ele tem mais velo que o Civic. Tem o outro. Aí agora eu nasci. Veio as duas aqui. Nossa, a Skyler tem mais visibilidade. Tá. O que eu vou fazer? Eu não vou tunar mais esse Peugeot. Tá ligado? Eu vou fazer... Ó, peças únicas. Vence quatro rachas. Olha, como assim? Aprenda a liberar todas as peças do jogo. Siga a lista e não perca nenhuma. Etapa dois. Vence quatro rachas. Etapa três. Vence três rachas. Tá. Vence seis rachas. Ganha roda. Ah, tá. Ah, etapa empenho. Vence seis rachas aqui de carroceria. Vence onze rachas. Sabia disso aqui? Sabia não. Mano, quer saber? Eu vou ganhar as corridas agora com esse Peugeot. Até ele não dar conta mais, sabe, Lorde? Eu não vou tunar mais. Parece um bom desafio. O patrão não gosta de puxar saco não, viu? O patrão não gosta não. Isso é feio pra você, viu? Puxar saco safado. É um bom desafio, né? Vou ter... Pô, vem quantas corridas? Quantas corridas você acha que eu ganho com ele? Algumas. Não sei se fizer o certo quantas corridas. Mas chuta aí, pô. Um está baixo. Quatorze. Ah! Porra! Meu, não! Olha lá! Beleza. Tá contando, hein? Kel, começa a contar aí. Essa aqui é a primeira. Quatorze. Eu acho que umas dez. Não sei, quatorze é muito. Essa aqui é a primeira. Primeira concluída, Lorde. Sem problemas. Segunda corrida, rapaziada. E dá tudo de novo de triste. Mano, eu achei bonita esse coacinha. Olha. É. Mais uma tranquilo. Não estou acompanhando mais os carros, ó. Você viu, né? Não estou acompanhando mais os carros. Vamos lá. Mais um, hein? Esse aqui o carro precisa ter potência, tá ligado? E arrancado ele é específico. Olha. Um carrinho de arrancado. Essa é a terceira, né? Vamos embora. Ele falou quatorze, eu falei dez. E eu não vou dar colher de chá. Ah, bom. É, rapaziada. Terceira concluída com sucesso, né não, Lorde? Olha, nós fez 59 a seguir. Hã? Isso aí. Bora pro show, rapaz. Bora! Bora! Vixi, tem um Ford Fox ali, igual do Brian. O Brian já tem Ford Fox, né? Perdeu. Olha. O Ford Fox ali tá dando trabalho. Te agarro pela cabeça, assim, no pescoço, te dou um golpe, assim, com toda a minha força e te joga. Ué, com o Peijão mais novo, ó, doidão, véi. Olha o tio dentro do mercado dele. Bora, pai. Será que essa versão europeia tem mais carros diferentes, além desse Peijão e dessa Força? Tomara que tenha, mano. Beleza. Quarta corrida com sucesso. Que boa. Isso é muito bom. Significa que nós estamos bem. É, agora é um drag. 825 pontos. Bora. Agora é um drag. Eu acho que esse drag eu não levo, não, mano. O cara aqui é virando ele. O cara. O cara, o cara, o cara. O cara ficou erra bichado ali, mano. É, ó. Perdi. O titulão ali vai embora, mano. Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Tudo que eu faço tá errado, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu penso tá errado Bate Caceta, mano, eu acho que eu não canto aqui não, hein A última, achamos uma finalmente Eu joguei errado ali agora Essas arrancadas aqui são as melhores Beleza, eu posso voar Epa, agora que precisa do piloto não tem A última, a última, olha aí, a última Pegue não, pegue não Entendeu o que fazer Essa corrida de drift Vamos ver se essa corrida de drift dá A coisa começou a dificultar, rapaz Ah não, essa média de drift tá melhor Essa é aquela de aceleração Tentou jogar no meio ali Ó, mano, corrida que eu tenho que dirigir, pai Não ganha não, pai Esse carro tá muito pertinho de... Esse carro tá muito pertinho de... Coloquei nele a suspensão Que isso tá top Ae É, mano Interamos a quinta Eu acho que aqueles drift ali A gente já veste a seis mil E eu já dá pra dar uma mexida, hein Dá pra dar uma brincada, né, criança Toma, meu porradão Não tem necessidade, isso Nossa, é um sprint de alta velocidade Tipo, bom, né Não, tá ruim, não Não Já é no caso dela Não, não tem problema Bora Oi, Tom Tô tentando fazer algumas corridas aqui Quantas corridas sem gastar um real ali Ó Tem quantas já, lógico? Essa é a quinta, né Eu acho É, essa aqui Bora, filho do Jumeni Ó, filho, se limita Tá quase Não sou sujo, gente Mentira Sujo do raio Não, Hokage Não foi sujeira É ele que veio É que ele caiu na caça de palma Eu ia fazer um X nele Ele que veio atrás É, mas a troca de marca desse carro Ele aí, tá triste, hein Hã? A troca de marca desse carro Tá triste Não tá dando vontade de matar um, Hokage? Nossa, mano Tá uma porcaria a troca de marca desse carro Se tivesse como Como Diminuir as últimas Ficou a distância que fica Nunca vai chegar Tá triste esse automático dele Véi, agora já era Fui embora Vem buscando, então Busca mais não, velho Véi, ele tá fazendo uma Com um fanqueado Eu fiz a 200, então? Uhum Ficou nada É, muita fechada 200 200 É, puta, arrebentou É, puta, arrebentou O que se mandou até um No posto de nível, foi Que que foi? Bati no que ali, velho? No posto de nível, foi Que que foi? Não entendi nada Eu também Eu também Você também Obrigado, EA Games Bora Caralho Vai no seu Um lag Tem uma foto de marca É descurdo Nossa, tem um lag Tem umas férias ali Ó, 6.235 E abriu, retrovisor Ó, uso de freio Loja de acessórios Escondida Mano Hum Tá, 40 minutos de jogo O bichão tá aí Próximo episódio Vamos tentar aí continuar Sem tunar ele 6.235 Que a gente tem Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Valeu Tchau